Nesse vídeo eu vou te mostrar em poucos minutos como desbloquear o bootloader de qualquer smartphone Xiaomi. O processo é muito simples, esse é o primeiro de uma série de vídeos onde eu ensino você a transformar um smartphone num console portátil. E não só a instalar alguns apps, mas realmente desbloquear o total potencial que um aparelho desse tem. E pra isso, o primeiro passo é a gente desbloquear o bootloader. Lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, faz-o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Sem mais delongas, vamos desbloquear esse bichinho aqui. A primeira coisa que você deve saber é que eu tenho um site, victoriemini.com ou .com.br. É esse que vocês estão vendo aqui na tela, e dentro dele eu tenho guia pra desbloqueio de todos os meus consoles. É um lugar que você vai e encontra informação sobre tudo. Eu tô deixando aqui na descrição também um link direto pro guia do Poco F3. Mas esse tutorial especificamente você pode acompanhar pra qualquer aparelho da Xiaomi. Eu preciso começar dando alguns avisos importantes. O primeiro é que esse processo vai formatar o seu aparelho. Então se você tem fotos, vídeos importantes, qualquer informação lá dentro, faz backup pra uma nuvem, passa pro seu computador antes de realizar esse processo. Outra coisa é que você vai precisar inserir no seu celular um cartão SIM. Aqueles cartões de 3G, 4G, 5G. Precisa ter um desse inserido no seu aparelho. Não funciona pelo Wi-Fi. E o último aviso, muito importante. Você precisa de um PC Windows. Eu não tenho um PC Windows, eu tenho aqui um Mac. E eu vou tentar com ele numa máquina virtual. Aviso os dados, vamos pro primeiro passo, que é navegar até Settings. Pra isso, arrasta de cima pra baixo. E agora clica na engrenagem. Aqui dentro, clica em About Phone. E agora clica em Me UI Version 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua clicando até aparecer lá embaixo. Você agora é um desenvolvedor. Podemos voltar uma vez. E agora novamente em Settings, a gente vai descer até Additional Settings. Aqui a gente vai até lá embaixo, em Developer Options, que a gente acabou de liberar. E aqui a gente vai ativar duas coisas. Primeira delas, OEM Unlocking. Coloca o seu pin. E agora essa opção aqui de baixo também. USB Debugging. Ativa ela. Espera agora 10 segundos. Clica em Aceitar. E OK. Agora a gente precisa desconectar do nosso Wi-Fi. Arrasta de cima pra baixo. E desconecta do Wi-Fi. E certifica que o Mobile Data tá ligado. Ainda aqui em Developer Options, a gente procura agora Me Unlock Status. Clica nele. Agora aperta Agree. Add Account and Device. Tá preparando a conta. Foi adicionado com sucesso. Se você tiver qualquer problema, talvez você tenha que reconectar a sua conta Xiaomi, que tá lá em Savings. Agora a gente pode descer. E a gente deve acessar no nosso computador esse site. Dentro do site, tudo que você precisa fazer é clicar nesse grande botão de Download. E vamos extrair aquele programa que a gente baixou. Eu uso um programa chamado 7-Zip. Tô deixando o link dele aqui na descrição também. E vamos abrir essa pasta extraída. Aqui dentro tem um programinha chamado Mi Flash Unlock. Eu vou clicar com o botão direito. Abrir como administrador. Sim. Eu vou apertar aqui em Agree. E vou conectar aquela mesma conta que eu tenho no aparelho aqui nesse programa. Ele deve enviar um número de verificação pro seu aparelho. E pronto. Ele já tá dizendo aqui que a gente não tá conectado no aparelho ainda. Tá na hora da gente desligar o aparelho. Eu vou segurar aqui na lateral. Vou desligar. Desligar. Eu vou ligar ele novamente, mas dessa vez segurando o botão de Volume Menos. Então apertando os dois botões simultaneamente e segurando. Você deve ver a mensagem Fast Boot aparecendo aqui dentro dele. Eu vou agora conectar ele num cabo USB-C que tá conectado no computador. Esse primeiro cabo que eu conectei ele não reconheceu. Então eu peguei o cabo original que veio na caixinha dele. E pronto. Já reconheceu aqui no computador. Se por acaso não reconhecer, ali no meu guia escrito tem um passo a passo de como instalar os drivers. Basicamente nessa mesma pasta onde a gente tem o Mi Flash Unlock, a gente tem também aqui o Driver Install. Mas a gente não pode diretamente instalar ele. Clica com o botão direito em This PC. Clica em Manager. Depois clica em Device Manager. Deve aparecer uma lista e nela deve ter Other Devices. Clica duas vezes em Android. Seleciona a opção Update Driver. E agora a opção Browse My Computer for Drivers. Agora navega até a pasta que a gente extraiu nesse guia. Dentro dela tem uma subpasta chamada Driver. E dentro tem uma pasta chamada Win 10. Seleciona e aperta OK. Depois aperta Next. E pronto. O Driver já foi instalado. Se tudo funcionou, o programa agora deve reconhecer o seu smartphone. Ele reconheceu aqui o meu aparelho. Eu vou apertar em Unlock. Ele me diz agora que desbloqueou o meu aparelho. Ele vai apagar tudo que tá ali dentro, como eu avisei vocês. Aperte Unlock Anyway. Unlock Anyway novamente. E começou. E ele infelizmente me avisou aqui que eu não posso destravar. Eu tenho que esperar 168 horas. Mas não se preocupa, tá? O processo já tá quase pronto. Eu sei que demora um pouco a uma medida de segurança da Xiaomi. Passaram-se 7 dias. Era o tempo que eles tinham pedido pra esperar. E o processo é o mesmo que a gente acabou de fazer agora anteriormente. De preferência com o cabo USB original que veio com o seu aparelho. Conecta no computador. Conecta no seu aparelho Xiaomi. Aperta o volume pra baixo e o botão de ligar. Segura até ele conectar em Fast Boot. E aqui no computador eu tenho que abrir o programinha Mi Flash Unlock. Clica com o botão direito. Abrir como administrador. Sim. Aceitar. Coloca a sua conta. E pronto. Já tá reconhecendo o telefone como conectado. Eu devo apertar Unlock. Lembrando que isso vai apagar tudo que tiver ali dentro. Unlock. E Unlock Anyway. Ele reiniciou automaticamente. Nosso bootloader tá desbloqueado. Agora a gente pode instalar Twerp. Fazer root. Instalar uma custom ROM. Que no meu caso vai ser a Corvus OS. Overclock. E começar a instalar os nossos emuladores pra jogar na maior performance possível. Eu vou gravar todo esse processo e fazer vídeo assim como vocês acabaram de assistir. Então se você quer acompanhar essa jornada se inscreve aqui no canal. Aqui na descrição tem uma playlist com todos os vídeos em ordem. Clica no sino pra não perder nenhuma notificação. Deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.